Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer uma canja de galinha deliciosa, agora sem mais delongas, bora pro vídeo? Bora lá então começar! Em uma panela de tamanho médio adicionei duas colheres de óleo, aí adicionei um dente de alho picado, meio tomate e meia cebola picada que já estava na minha geladeira, dei uma refogadinha até eles darem uma buchadinha e aí adicionei duas xícaras de frango cozido, mais ou menos 200 gramas de frango cozido, eu já congelo essas porções de 100 gramas cada saquinho, aí fica bem mais fácil. Tempere seu gosto, coloquei um pouquinho de sal, pimenta do reino, páprica defumada, mas você pode temperar do seu jeito. Coloquei um pouquinho de cúrcuma pra dar aquela corzinha amarelada bonita pra nossa tranja. Por fim eu adicionei uma xícara de arroz cru e 500 ml de água. Misturei tudo e agora vou aguardar esse arroz cozinhar. As batatas aqui nos Estados Unidos são um pouco diferentes, então eu peguei cozinhar ela separada do meu arroz. Mas se você estiver no Brasil, você pode cozinhar tudo junto. O arroz e a batata já estão cozidos, agora é a parte que vocês vão me chamar de louca. Gente, eu peguei um terço da batata cozida, eu amassei e vou misturar no meu arroz. Porque eu não gosto do caldo muito ralo. Então eu vou fazer meio que um purezinho, vou colocar aqui no arroz, misturar um pouquinho mais de água, né? Pra deixar ele um pouquinho mais caldoso. Porém o caldo não tão ralo. Se você me achou doida, pula essa etapa, já coloca só as batatas cozidas mesmo. Mas se você quer ter uma experiência diferente, faz e depois me conta o que achou nos comentários. Eu acabei adicionando mais 500 ml de água, então foi um total de 1 litro de água. E aí tô finalizando, adicionando as batatas cozidas. Agora é só dar aquela boa misturada e verificar como ficou o tempero. Você precisa um pouquinho mais de sal, de pimenta e pra gente finalizar essa canja de galinha. Começou a ferver, então vou desligar o fogo e vou adicionar o cheirinho verde, que é salsinha e cebolinha. E agora é só se deliciar. Gente, essa canja eu fiz no dia que eu estava super gripada, eu e meu esposo. E como essa receita leva cúrcuma, que é safrão, e ele é um anti-inflamatório, então ela super ajudou na recuperação. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, aperta no botãozinho vermelho e já se inscreve. Aperta no sininho pra não perder nenhum vídeo no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Bye!